Há 15 dias a Rede Globo de Televisão faz uma campanha odiosa contra a saúde pública do município do Rio de Janeiro, desrespeitando médicos, enfermeiros, técnicos que prestam um trabalho extraordinário. Eu e todos esses funcionários que estão aqui comigo, alguns da saúde, alguns das obras, uns morando em comunidades, outros em áreas melhores da cidade, todos nós unidos num só sentimento, solidariedade a todos os funcionários da saúde do Rio de Janeiro, da secretária, o mais humilde. Também nos solidarizamos com aqueles das OS que tiveram o salário atrasado, infelizmente, pelas dificuldades que enfrentamos, mas que, graças a Deus, todos os salários já estão sendo colocados em dia. Agora eu quero dizer uma coisa a esses canalhas da Rede Globo de Televisão. Para cada pessoa que vocês exploram as suas tristezas e tragédias, nos seus noticiários, nós temos 430 mil que foram internados, 270 mil que foram operados. Nós temos 9 milhões que tiveram consultas só no ano passado. A Prefeitura não gasta os 3 bilhões que a Constituição determina como investimento de saúde para a nossa cidade. Nós gastamos 5, 5 bilhões. Nós não somos responsáveis pelo caos, nós lutamos contra o caos. Canalhas, canalhas, eu sei que vocês fazem isso, não pela saúde do povo, mas porque querem dinheiro e nós não vamos ceder, não vamos nos agachar e não vamos dar um tostão para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.